A chuva que atrapalhou as sete primeiras escolas na madrugada de sábado, voltou no fim da tarde, mas não atrapalhou a noite do segundo dia de desfiles do Carnaval Paulistano. A Pérola Negra destacou o sentimento em uma viagem por diversos povos, crenças e religiões, finalizando com a celebração dos 40 anos da escola. Problemas na evolução do segundo carro alegórico e quando um traje da porta-bandeira se desfez em alguns pontos, podem prejudicar a nota da escola. A Gaviões da Fiel entrou no IMB homenageando o jogador Ronaldo Fenômeno. A escola levantou o público e trouxe celebridades como a apresentadora Sabrina Sato, que foi madrinha da bateria. A Mocidade Alegre foi a terceira escola a desfilar no IMB no início deste domingo e entrou forte na avenida com carros imponentes, fantasias luxuosas e passistas muito empolgados. A arquibancada respondeu no mesmo tom. Romance, paixão e amor foram os temas abordados no desfile da Dene de Vila Matilde. A escola soltou papéis coloridos para o alto e envolgou o público. O desfile da tradicional agremiação da Zona Leste surpreendeu com suas alegorias bem trabalhadas e com o enredo de canto fácil. A Águia de Ouro trouxe o enredo A Velha Bahia apresenta o cenário do poeta cancioneiro Dorival Caíme. Com 3 mil integrantes, a escola empolgou o público. Guiando o povo, percurei o povo. Caíme, Caíme, Caíme! Caíme, do meu coração! Vem, 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 vem! Conhecida por preferir gente da comunidade para integrar a comissão de frente e parte dos destaques, a Império de Casa Verde tentou fazer bonito ao trazer um difícil tema para a avenida, sustentabilidade. A Acadêmicos do Tatuapé encerrou na manhã deste domingo o desfile das escolas de samba de São Paulo. A agremiação trouxe ao amanhecer o samba enredo sobre São Jorge. O público já cansado se empolgou menos, mas os integrantes mostraram energia e vontade de conquistar quem ficou até a última apresentação no sambódromo.